Olha que doideira, virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no outro dia Ele muito louco quis botar na bonequinha Eu sou a sutada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua pica Que te bate, que te xinga e senta na sua pica Então, ela é a sutada que faltava na minha vida Eu sou a sutada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua pica Que me bate, xinga e senta na minha pica Que te bate, xinga e senta na sua pica Que me bate, que isso amor, não para não Olha que doideira, virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no outro dia Olha que doideira, virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no outro dia Ele muito louco quis botar na bonequinha Ele muito louco quis botar na bonequinha Eu sou a sutada que faltava na sua vida Eu sou a sutada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua pica Que te bate, que te xinga e senta na sua pica Então, ela é a sutada que faltava na minha vida Eu sou a sutada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua pica Que me bate, xinga e senta na minha pica Que te bate, xinga e senta na sua pica Que me bate, que isso amor, não para não Eu explodiu Los pancros Tchau, tchau.